Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês aqui duas ferramentas para você transformar texto em voz, uma voz bem realista para você usar tanto no seu canal Dark e também fazendo vídeo review. Então se você trabalha com o canal Dark, trabalha com vídeo review, principalmente na gringa, então nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês essas duas ferramentas que eu estou utilizando aqui no meu negócio para transformar texto em voz realista. Então bora lá que eu vou te mostrar tudinho. A primeira ferramenta que você já deve conhecer aqui é a Clipchamp. A Clipchamp é totalmente gratuita, você consegue tanto editar, gravar a tela, você consegue também usar ela como webcam, então você consegue fazer muitas coisas com ela. E uma das coisas aqui também que você consegue estar usando a Clipchamp é como conversor de texto, né? Transformar o texto em uma voz bem realista. Então se você não tem conta aqui na Clipchamp é muito bem fácil de você fazer, é só você criar o login aqui, uma senha aqui, você pode utilizar do Google, tá? Ou você pode abaixar ela no seu computador, ou você pode usar ela, que como eu acabo abrindo ela aqui, eu nem tenho ela abaixada aqui como aplicativo. Então você vem aqui, ó, gravar e criar, né? Aqui em gravar e criar tem conversor de texto em fala, então é só clicar aqui. E aqui, gente, agora eu vou pegar aqui um texto que eu deixei aqui no meu chat GBT, e voltando aqui, ó, eu vou dar... Então aqui eu dei um Ctrl V aqui, e aqui ela tem várias vozes, né? Então ela tem a voz aqui português, ela tem vozes aqui da persa, polonês, de Portugal, da Rússia, ela tem aqui vozes aqui em inglês, então ela tem várias, 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 várias vozes aqui, muito realista, tá? Eu vou deixar aqui, gente, aqui no português mesmo, Eu gosto muito desse de usar aqui a Giovana, e eu vou colocar aqui pra vocês escutarem um pedacinho. Inscreva-se no canal Rita Abreu agora mesmo e comece a aproveitar tudo o que ele tem a oferecer. Tá vendo? E aí depois que você já colocou aqui seu texto, você pode vir aqui, você tem aqui a opção aqui, ó, da densidade da voz, deixar extra baixa, é média, alta, extra alta, padrão. Aqui também você pode deixar ela aqui bem mais rápido, lenta, deixar ela aqui normal, aqui também. Então agora, depois que você já colocou o texto aqui, você coloca aqui em salvar. Se você tem um, gosta de, se você não gosta de usar ela como editor de vídeo, o que você deve fazer? Depois que você já salvou essa voz, você vem só clicar aqui. Aqui ela já vem pra cá. E pra você aqui, você tem duas opções, né, usando o Clip Shape. A primeira aqui, você pode aqui exportar essa voz aqui e usar em outro editor de vídeo seu, se você não quer usar o Clip Shape como editor de vídeo. Ou você pode vir aqui usar essa aqui, ó, esse aplicativo aqui, essa extensão aqui, que é o Chromo Audio Capture. Então você vem aqui, instala essa extensão no seu computador, dá um start aqui, ó, ela já começou a capturar aqui, e aí agora eu clico aqui em cima, ó. Inscreva-se no canal Rita Abreu agora mesmo e comece a aproveitar tudo o que ele tem a oferecer. Aí depois que eu já dei aqui um start aqui, ó, eu volto aqui na ferramenta e eu ponho aqui pra salvar. E aqui, automaticamente, ó, já fez aqui o processo, e aqui eu coloquei salvar, capture. E aqui embaixo, ó, coloquei salvar aqui, aqui, ó, já começou aqui, já desceu, já está o download. E aí você consegue aqui só capturar o áudio, tá? Você não consegue, com a Clip Shape, até no momento, extrair ela só em áudio. Então ela vai vir como um videozinho, né? Quando você vem aqui e exportar, ela vai sair aqui como um videozinho. Então você pode usar em outro editor, se você não quiser usar, ou usar aqui esse Chromo Audio Capture aqui pra poder capturar, tá? Então você tem essas duas formas. Agora, gente, eu vou te mostrar aqui essa outra ferramenta que também eu achei muito interessante. Eu também estou gostando muito da voz dela. Mas antes de eu te mostrar essa outra ferramenta, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te convido a você a se inscrever no nosso canal, a deixar aquele like. E se você ainda não entrou lá no meu grupo do WhatsApp, está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Também você vai receber mais informações. É um grupo que fica fechado, mas eu estou sempre abrindo pra gente poder interagir, trocar ideias também. E tudo que tem de novidade, eu aviso por lá, tá bom? Então agora eu vou te mostrar essa segunda ferramenta aqui que eu achei ela muito interessante. Eu também já estou gostando muito dela. Ela é essa ferramenta aqui, ó. Ela é uma ferramenta de inteligência artificial, tá? Então você também consegue utilizar ela aqui. Aqui você consegue também criar vídeos, criar vídeos pro YouTube. Você consegue, tem muitas coisas aqui, tá? E aqui, ó. Você também, é só você clicar aqui em estúdio aqui. E aqui, não, que você clica aqui em estúdio, depois que você já fez a sua conta aqui, tá? Tem que fazer uma conta que é bem rapidinho também. Então você vem aqui, gente, e tem como traduzir ela, tá? Ela deu um bugzinho aqui, mas essa ferramenta aqui, praticamente, o que ela faz aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Vou tentar traduzir de novo aqui, ó. Vamos tentar aqui. Ela não quer traduzir aqui. Então depois aqui, ó. Tem aqui, ó. Templates, tá? Tem vários templates que você consegue também criar vídeos com ela. Aqui também tem essa parte aqui, olha. Tá? Então aqui tem uns templates que você consegue estar utilizando aqui. E tem aqui meus projetos. Então eu vou colocar aqui o novo projeto. Então eu vou clicar aqui. Aqui tem a opção de áudio. E aqui tem a opção aqui de vídeo, tá? Então eu vou colocar aqui a opção de áudio. E vou digitar aqui, ó. Start blank. Aqui, ó. Criar um novo projeto. Aqui em criar um novo projeto, tem várias vozes. Agora você vai entendê-la aqui, tá? Eu posso vir aqui, ó. Clicar aqui em cima dessas vozes aqui. E aqui, olha. Tem várias as vozes. Tem vozes aqui, ó. Essas vozes aqui são vozes americanas, tá? Então quando você vai selecionar ela aqui. Tem aqui em inglês. Tem nos Estados Unidos, tá vendo? Aqui tem aqui o português também. Do Brasil, de Portugal. Então eu vou colocar aqui a do Brasil. Você pode testar qualquer uma. Eu vou clicar aqui pra vocês escutarem, ó. Tá vendo que legal? Tá vendo que legal as vozes? Então eu vou colocar aqui do Brasil. Aqui do Brasil, tem essas duas vozes aqui que são gratuitas. Essas aqui também são pagas. Mas olha aqui pra vocês verem aqui, ó. Olá, chamo-me Pedro. Sou uma voz portuguesa profissional, conhecida por ser calorosa e confiável. Olha essa aqui agora da Carolina. Olá, daqui é Carolina. Sou uma voz portuguesa de confiança, conhecida por ser calorosa e confiável. Tá, e tem essa daqui também, ó. Olá, eu sou Márcia. Uma das vozes profissionais portuguesas no Murfo Voice Studio. Também sou muito versátil. Se procura alguém que possa explicar as suas ideias, apresenta... Tá, então você tem essa opção aqui. Então o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui e vou pegar aqui a voz da Carolina. Vou selecionar essa voz aqui e pronto. Agora, o que eu faço aqui? Eu vou copiar o texto, tá? Então depois que eu já selecionei, eu vou colocar aqui o texto aqui. E aí você vai ouvir aqui ela falando, ó. Inscreva-se no canal Rita Abreu agora mesmo e comece a aproveitar tudo que ele tem a oferecer. Tá vendo, gente, que legal? Mas aí agora, gente, pra você estar utilizando essa voz, esse Murfo aqui, né, você tem que fazer um upgrade. Então aqui, ó, na hora de exportar a sua voz aqui, tem aqui a parte de download de áudio. Só que quando você vai fazer essa parte de download de áudio, ele pede aqui um upgrade. Então o que você pode fazer, né, abaixar, colocar aqui uma extensão aqui, né, esse Cromo Audio Capture. E esse Cromo Audio Capture vai capturar aqui a voz pra vocês e você vai conseguir utilizar ela tanto aí em qualquer outro editor de vídeo, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus e até o próximo vídeo.